E os braços têm pressão Só conversando Só conversando A igreja agora entra na sua casa O Espírito entra na sua casa Vai mudar o ambiente da sua casa Se você quiser pode ligar na sua televisão Sua Smart TV, celular, tablet, computador Mas se conecte Não só se conecte conosco Se conecte com o Senhor Conecta a sua casa Traz aí o reino Ora e venha ao teu reino Todos juntos Invocar o nome do Senhor E trazer a presença do Senhor Para a nossa casa Amém? Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Senhor Jesus Então nós vamos louvar o nosso Pai Nosso Pai querido Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Pai Queremos receber o Seu abraço Nesta manhã Senhor Jesus Vamos destruir o nosso Pai É o nosso Pai Nesta manhã Rápido Nos dias Todos os momentos Amigos, amigos, apesar dos meus defeitos Nem as minhas dores, o meu pior abrigo Sempre a minha espera, toda vez que eu chamo Ele vem Ele vem Mas eu me foca sem medo A papai que eu chego a Ele Ele é meu melhor amigo E pra sempre eu sou bem Mas pra Deus amar Seu nome E poderá os braços de Ele Ele é meu pai querido E pra sempre eu sou bem Vamos nos lugares Amigos, 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 amigos Eu te amo Eu te amo, Deus O abraço que eu quero é o Deus Deus Amigos, 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 amigos Migos, amigos, 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 amigos Glória a Deus Ele é um Pai bom Ele é um Pai bom É bom saber que O controle do universo está na mão do nosso Pai Então nós repetimos mais uma vez Essa parte do Paizinho Ele entra nesse lugar de dignidade Ele entra nesse lugar de dignidade Ele é Deus, Ele é Senhor Ele vem do universo Mas Ele também é o nosso Pai Nosso Paizinho Ele quer nos abraçar Deus Paizinho Paizinho Deus Eu te chamo Eu te amo Deus O abraço Que eu quero Deus Deus Paizinho Paizinho Deus Deus Eu te chamo Eu te amo Deus Deus Um abraço O que eu quero Eu te amo 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 Deus E eu te amo Eu te amo Deus Eu te amo bedrooms Eu te amo E se me abrivi Eu te amo Ai, querido E pra sempre Eu sou Dei Nós vamos cantar um em 11 agora Plástico Oh, Jesus Deus é bom, amados irmãos Deus é bom, Deus é bom Deus é bom Glória a Deus Deus é bom, amados irmãos Meu Deus e Pai Enquanto aprecio Os céus de terra A tua criação Que tu assim E terá Deus é bom, amados irmãos 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 A vida da igreja Deus é bom, amados irmãos 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 Amém Grande é o teu poder Amém E maior ainda é o teu amor Amém E a maior prova de amor Se um dia Quisermos uma prova de amor Neste exato dia E momento Estamos diante da maior prova de amor Que um Deus teve Pela humanidade O seu único filho Amém Para ser escarnecido E envergonhado Amém Com isso Mudou o nosso destino Amém Caminhamos rumo A uma perdição eterna Amém De repente Nos vemos andando Por um caminho de luz É verdade Rumo a glória eterna Sim Tudo por causa De um amor grandioso Amém De um Deus grandioso Amém De um poder grandioso Amém E tudo isso Para nós Amém Muito obrigado Senhor nosso Deus Senhor Jesus Cristo Espírito Santo Amém Te adoramos Neste momento Amém Nós te bendizemos Amém E nós aqui pedimos A tua bênção Neste momento Amém Nos abençoa Senhor Jesus Amém Essa reunião Essa reunião é para ti Amém Tudo isso aqui É para o Senhor Amém Nós que amamos Senhor Jesus Amém Muito obrigado Amém 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 Deus O Senhor O Senhor O Senhor estava Em Cristo Reconciliando Consigo O mundo Oh Obrigado Senhor Por tal reconciliação Amém Os nossos pecados Todos nos afastavam De ti Estávamos distantes Do Senhor Estamos totalmente Em falta Contigo Mas o Senhor O Senhor ama Esse relacionamento Amém E o Senhor quer Que nós estejamos Plenamente Reconciliados Contigo Unidos a ti Vivendo Na intimidade Com o Senhor E o Senhor Nos incluiu Nesse relacionamento Amém Amém Através Do Seu sangue Na cruz Ou através Do Seu corpo Partido por nós O Senhor Rasgou o véu Derrubou a parede De separação Abriu pra nós O novo E vivo caminho Senhor Nós queremos Viver Agora Reconciliados Contigo Comemos E doutorce Pra nós A bênção A bênção Desse relacionamento Maravilhoso Muito obrigado Senhor Jesus Amém Certifique-se Paulo Certifique-se Cristo Amém Meu Deus Te amém Enquanto Abre-se Os céus Eterna Tua Criação E tu E tu As de Contáveis Maravilhas Do teu poder A manifestação Então, meu Senhor, em que a noite mudou, grande os és tu, grande os és tu, eternamente em que a noite mudou, grande os és tu, grande os és tu, meu Deus e Pai, enquanto abres riu, nos céus e terra, tua criação, e tu, vazio, contáveis maravilhas, do teu poder, a manifestação. Então, meu Senhor, em que a noite mudou, grande os és tu, grande os és tu, eternamente em que a noite mudou, grande os és tu, grande os és tu. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus por nós estarmos. Dividir esse tempo, esse mesmo espaço, esse tempo juntos, aqui, com os irmãos aí na cada uma das suas casas, e antes de começar a palavra dessa semana, ontem nós tivemos um encontro micro-regional de adolescentes e jovens, e não por acaso, porque na energia tem acaso, se você acredita, eu recomendo a Bíblia, não por acaso nós lemos um versículo, no nosso pequeno grupo lá, no exercício de observar a palavra, nós lemos um versículo que é João 19, João 19, João 20, né? João 20, 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas em todas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio. Vou repetir, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Deus, veja só, as portas já estavam trancadas, ninguém entrava, ninguém saía, e quem estava dentro daquela casa, estava com medo, não sei se você já viu esse filme, não sei se você pode estar vivendo algo parecido com isso, é o que estava acontecendo com os discípulos, dentro de casa, trancados com medo. Mas, nessa hora deles, ele falou algo, algo saiu da sua boca. A primeira coisa que ele fez foi falar. E o que Jesus falou para os discípulos? Jesus falou para os discípulos exatamente o que eles precisavam ouvir naquele momento. Jesus poderia ter falado tantas outras coisas, mas de tudo que ele poderia falar, ele falou exatamente o que eles precisavam ouvir naquele momento. Ele disse que a paz esteja com vocês. Então, amados irmãos, eu creio que Jesus pode entrar na sua casa. Que Jesus quer entrar na sua casa nesse momento. E quer te dizer algo, e quer dizer algo para mim, quer dizer algo para cada um de nós. E o que ele quer falar, e o que ele vai falar, é exatamente o que nós precisamos ouvir. Em nenhum momento, Deus não sabe o que dizer. Deus sempre sabe o que dizer. Deus nunca é pego de surpresa. A gente sim. A gente hoje foi pego de surpresa. Deus não. Deus já sabia. Ou Deus não pagou a conta dos outros. Amados irmãos, Deus tem algo especial para nós nessa manhã. Então, eu vou te pedir o seguinte. Feche seus olhos onde você estiver e vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Amém? Senhor Jesus, obrigado porque hoje o Senhor é o Espírito. e assim como o seu corpo ressurreto, o Senhor pode entrar naquele lugar com os discípulos, agora com o Espírito. Entra na nossa casa e fale exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Nós cremos no teu time, nós cremos na tua perfeição, nós cremos na tua soberania. Então, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Senhor, eu me entrego a ti para que a minha boca seja a tua boca, para que o meu corpo seja o teu corpo, Senhor. Nesses próximos minutos, controla tudo, Senhor. Amém. Vamos lá. Nós estamos na mensagem número 1, não me lembro da mensagem, mas a mensagem é espelho e vaso. Mostrando que nós, como ministros da nova aliança, somos espelho e vaso. Mas, perceba, amados irmãos, é importante a gente ter a leitura do que está acontecendo. É importante a gente entender o momento que nós estamos vivendo. É importante a gente ter, várias vezes uma palavra fala, né, conhecendo o tempo. É importante a gente entender o que está acontecendo. E a leitura espiritual que nós podemos ver nesse momento é o seguinte. Semestre passado, nós vimos o ministério da nova aliança. Esse semestre foi mudado para os ministros. Então, o primeiro ponto da mensagem é saber o que significa essa mudança de ministério para ministros. Então, perceba, Deus resolveu falar da pessoa. Não da obra, mas mudou para ver a pessoa. Enquanto nós estamos vendo, enquanto Deus nos conduziu para que a palavra fosse sobre o ministro, Acontece tudo o que aconteceu para a gente. Será que foi coincidência? Será que foi acaso? Ou Deus, agora está falando assim, vamos, cuidado com a gente. Vim. Deus nos interiores. Deus nos interiores. Na palavra dessa semana, o irmão Miguel, Gasta um pouco tempo do começo dessa mensagem só nesse assunto. Então, por exemplo Usa aquele A parábola dos dois construtores Que um foi lá E construiu a casa Sobre areia E o outro Cavou profunda vala Profunda vala E lançou os alicerces Sobre a rocha Então, amados irmãos A casa na areia Ela sobe rápido Ela aparece rápido Mas Como que eu sei se a casa Tem alicerce ou não tem alicerce Quando vem a crise Quando vem o vento, quando vem a chuva Aí você vê Amados irmãos Nós estamos vivendo uma tempestade Deus permitiu que a tempestade viesse Estamos vivendo coisas inéditas E agora é a hora De Nós mesmos Reconhecermos Na nossa vida O que tem E o que não tem alicerce O que está fundamentado Na rocha E o que não está fundamentado Na rocha Por exemplo Nós estamos sabendo que Tem audiência ainda que Teve recorde de divórcio Nos lugares Onde está na quarentena Onde as pessoas estão sendo obrigadas A ficar dentro de casa E a pergunta é Foi a quarentena que causou o divórcio? Ou Aquele casamento É uma casa sem alicerce? Ou a alicerce não aguentou? Entendem? Olha só Hoje quase que a gente fica sem união Quase E eu nem sei exatamente qual que é a qualidade Que está chegando aí para você Mas Já aconteceu uma quarentena antes Moisés Moisés sobe para o monte Sinai E fica quarenta dias Para receber a lei E quarenta dias foi suficiente Para o povo lá embaixo Fazer um desejo de ouro E falar Esses são os deuses Que nos tiraram do juízo Sim Ao meu coração Por tudo isso que aconteceu hoje Que não é com a incidência Nós estamos tendo reuniões online Não temos a reunião presencial E é só uma E se Moisés Não desce do monte Como é que a gente fica? Será que a nossa comunhão com Deus É sempre terceirizada? Estou sem água aqui Será que a nossa comunhão com Deus Ela é sempre terceirizada? Porque se for Talvez num momento como esse Eu posso Cair A casa não fica em pé Então Deus está nos convidando Para lançar os nossos alicerces Sobre a rocha E o que é lançar os alicerces Sobre a rocha? É aquele que ouve a palavra E pratica E nós vamos ver ainda Claramente a diferença Entre quem pratica a palavra No ministério da nova aliança E quem não pratica a palavra Quem está no ministério da nova aliança E quem não está Vivendo no ministério Da nova aliança Amados irmãos Nada é por acaso Eu não sei qual que foi a minha A sua reação de cada um Com a possibilidade De não ter reunião Nem online Hoje nós ficamos quase sem reunião Até online E não foi nem 40 dias E não foi nem 40 dias Foi 40 minutos Queira Deus Que nenhum bezerro de ouro Tenha saído Amados irmãos Hoje como ministros da nova aliança Nós não precisamos esperar Ninguém subir no monte não Nós podemos entrar Na presença do Senhor E como o Roberto falou ontem Nós somos os mensageiros Num pequeno grupo A gente usou esse exemplo Você já mandou mensagem Com alguém no WhatsApp E o pontinho não fica azul De jeito nenhum O negocinho lá O risquinho não fica azul De jeito nenhum Qual que é a sua sensação Quando o risquinho não fica azul? A sensação é mais ou menos assim Puxa, essa pessoa não quer me ouvir Não me dá atenção Puxa, não pode abrir uma mensagem Talvez alguma vai ser assim Eu tenho algo importante Para falar para ela Puxa, o que eu ia falar para ela Era tão importante Quantas vezes será que Deus não se sente assim? Porque a verdade é Que todo dia Deus manda mensagem Para nós E talvez até o dia inteiro Vou tirar o talvez O dia inteiro Deus manda mensagem para nós Todo dia O dia inteiro Se a gente não se verificar Pudesse ter essa visão E verificar Como é que anda No nosso WhatsApp com Deus Quantos pontinhos azuis tem? Quantos risquinhos azuis? E quantos risquinhos pretos? Talvez todos nós Ficaríamos chocados E sabe o que é Mais importante nessa história? É que se a gente abrir essa mensagem É que se a gente abrir essa mensagem A nossa vida muda A nossa vida vira essa casa sobre a rocha O Senhor tem todo dia O Senhor tem todo dia O segundo ponto é Beleza Deus quer trabalhar na minha pessoa Entendi 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 Então, nós Então, nós precisamos Nós vimos a questão do cativo Deus em Cristo Cristo sempre nos conduz Sempre nos conduz em triunfo Vamos ser bíblicamente sinceros aqui Deus em Cristo Quando? Sempre Nos conduz em triunfo Vamos lá Quando Deus está nos conduzindo em Cristo O resultado é sempre Eu ouvi todo mundo dizendo Triunfo Vitória Alguns disseram triunfo Outros disseram vitória É isso aí Toda vez Biblicamente falando Toda santa vez Que Nós estamos sendo conduzidos por Deus Em Cristo O resultado é Vitória Meditando um pouquinho então Quando não tem vitória Por que que é? Isso Porque nós não estamos sendo Conduzidos por Deus Por Deus Em Cristo É simples Meus irmãos Meu relacionamento Estou tendo dificuldades No meu relacionamento Agora que eu estou passando mais tempo Com o meu marido Com a minha esposa Me está pegando É briga o dia inteiro Todo dia E tal Qual que é o problema? É alguma técnica De casamento? É alguma É alguma ferramenta? É alguma ficha Que tem que preencher? É isso que vai resolver? E é só um exemplo Poder te falar De tantas outras coisas Qualquer coisa Finanças Tudo Qualquer coisa Vida da igreja Se não está tendo Vitória Porque não está sendo Conduzido por Cristo Porque Línicamente falando Se Deus está nos conduzindo Em Cristo É sempre vitória Não quer dizer Não quer dizer Bem-estar Quer dizer Vitória É diferente Bom Então Amados irmãos Esse é o nosso coração Voltar O nosso coração Para o Senhor Então como que eu posso mudar Quem eu sou? Como eu posso mudar Quem eu sou? Então Senhor Coríntios 3 Avançando Senhor Coríntios 3 Faz essa comparação Que o ministério Da antiga aliança Ele era o ministério Da letra Para a condenação Já o ministério Da nova aliança É o ministério Do espírito Para a libertação Então há esse contraponto Ministério da antiga aliança Letra Condenação Ministério da nova aliança Espírito Libertação Parece teórico Mas Senhor Jesus Olha só Ministério da antiga aliança Uma lei Foca Nos grupos Todo mundo Que Vive Pela lei Vive Por um conjunto De verdades Como os fariseus Por exemplo Qual que é O resultado Disso? Medir os outros Eu sei exatamente O que o outro Tinha que fazer Eu sei exatamente O que o outro Não tinha que fazer Tem que mudar Isso aqui E aí Isso se torna Um véu Sobre o rosto De forma que Nem Deus Consegue me mostrar Quem eu sou De verdade Ficar anos Nós ficamos Anos e anos Vivendo os mesmos Problemas Sempre apontando Para os outros É Eu Comecei a fazer estágio Na época da faculdade E aí eu passei Por um estágio Fiquei um tempo Não deu certo E fui para o outro Ah não Que não está bom E tal Aí fui para o outro Aí foi bom Aí passou um tempo Não é que não está bom também Aí uma vez Pediram para eu sair Outra vez Eu que quis sair Aí uma outra vez Pediram para eu sair de novo Aí outra vez Eu que quis sair E tal Aí voltei Para pegar esse carro Aí comecei a trabalhar Primeira vez Que eu comecei a trabalhar Não passei da experiência Não, mas também Essa empresa aqui Também conseguiu Assim Depois da décima E eu estou chutando Um número Talvez seja até mais Aí Chegou um momento Assim que Que eu pareço Peraí Se o problema Fosse essa Na outra Tinha dado certo Tá Mas não vou ser exagerado Se o problema Fosse essa E essa Não Outra Tinha dado certo Não estava No problema Mas se o problema Fosse essa Essa e essa Talvez Na outra E aí Como o filho próprio Caindo em si Eu falei Vê O que tem em comum Dessas dez experiências Peraí Eu Eu Oi O problema Não é essa 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 Problema Sou eu Eu E até hoje Estou tentando Mas então O Ministério da Antiga Aliança É uma série de regras Que no final das contas Transforma pessoas Em Medidores Em régua Dos outros Por isso que é para A Condenação Ficar um condenando o outro Um condenando o outro E no final das contas Ninguém Muda Lembrando que nós estamos no segundo ponto Então se Deus quer trabalhar na pessoa Como é que eu faço para mudar Já no Ministério da Nova Aliança Ele é do Espírito E onde está o Espírito do Senhor Há Libertação Então no Ministério do Espírito Eu sou Iluminado por Deus E quando sou Iluminado por Deus Eu vou Deus fala para mim E Deus fala Posso te falar Que nesse tempo De quarentena Nós estamos descobrindo Coisas em nós E Deus trabalhando Coisas em nós Que A gente nem sabia Que existia Deus trabalhando Coisas em mim Que eu imaginei Que já era Assunto resolvido Então como é que eu vou Eu vou E todos nós Primeiro Quando alguém se converte Ao Senhor Então eu estou lá Eu estou lá Não O problema é o mundo O problema é isso O problema é aquilo Não é porque é a minha casa E tal Ou então Eu preciso me esforçar Eu preciso fazer alguma coisa Para Deus Eu preciso Eu posso estar voltado Para qualquer outra coisa Inclusive Coisas de Deus Mas quando Quando alguém Se converte ao Senhor Se volta para o Senhor E fala Jesus Agora é eu e você Quando isso acontece O véu é retirado E coisas que nós Nunca enxergávamos A gente começa a enxergar Primeiro ponto Então Se converter ao Senhor Focar no Senhor Jesus Agora é eu e você Segundo ponto E todos nós Com o rosto descoberto Contemplando Como por espelho Somos Transformados Então como eu sou Transformado Contemplando E contemplar Exige Tempo Então Terceiro ponto Então como que é Que eu mudo Eu me converto ao Senhor E eu passo Tempo com o Senhor Terceiro ponto Na prática Como é que isso acontece Bíblia E oração Todo Santo Dia É simples Tá? É simples Bíblia E oração Todo Santo Dia Todo nosso dia Se Jesus Que era Jesus Orava Tinha costume De orar Todos os dias Para poder fazer A vontade de Deus Quem sou eu e você Para achar que Eu posso Pular um dia Então nós Na prática É ter tempo De oração E vida Vou repetir O que o Roberto Falou Entra no seu quarto Mateus 6 Entra no seu quarto E fecha a porta E eu Converse Com o seu pai E o seu pai Que te tem Em secreto Vai te Recompensar Amém? Então Resumo rápido Aqui Resumo rápido Primeiro ponto Não é o que eu faço É quem eu sou Segundo ponto Como é que eu mudo Quem eu sou? Espírito E vida Espírito E libertação Eu Pego de Deus Me mostro Quem eu sou Para Deus Eu me converto Para Deus E para Jesus E passo o tempo Com Deus Terceiro ponto Como é que eu faço isso? Oração E vida Todo santo dia Amém? Jesus é o Senhor Amém? Então ainda tem os avisos Tá bom? Nós pedimos perdão Novamente pelo atraso Mas Cremos que a soberania De Deus Para também nos ensinar Muitas lições Senhor Jesus Nós realmente queremos Ser esses Que se convertem a Ti Senhor Se ainda algum coração Meu Ou de alguém Que está ouvindo Essa palavra Está direcionado Para qualquer outro ponto Que não seja o Senhor Que nesse momento O Teu Espírito Resgate esse coração Para que esteja voltado Completamente Para Ti Jesus E que nesse momento Os velos Sejam retirados Para que todos nós Possamos nos mostrar Para o Senhor De forma autêntica E honesta E para que o Senhor Também possa nos iluminar Para que o Senhor Também possa se mostrar Quão maravilhoso O Senhor é E nesse processo Nós possamos Nos transformar Cada vez mais A Tua própria imagem Obrigado Obrigado Senhor Jesus Abençoa os irmãos Que estão nas suas casas Que realmente isso Aconteça hoje E todos os dias Amém 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 Aleluia Amém irmãos Que palavra preciosa Graças ao Senhor Que é o Senhor Falando conosco Esses dias Eu reli Uma frase Do Charles Spurgeon E Charles Spurgeon Dentro de muitas coisas Que Deus usou Para falar Para transmitir A sua palavra Ele disse o seguinte A Bíblia Não é a luz do mundo Uau A Bíblia não é a luz do mundo Não A Bíblia É a luz da igreja Ela é a luz Dos crentes E os cristãos É que são A luz do mundo Nós é que somos A luz do mundo Mas a Bíblia É a nossa luz Porque o mundo Não lê a Bíblia O mundo lê os cristãos Então o mundo nos lê Por isso Nós somos Os mensageiros de Deus A mensagem de Deus Só chega Através de nós Agora se Deus Não nos iluminar Como o Senhor Nos mostrou Nesta manhã Se o Senhor Não nos Não operar em nós A sua palavra Não operar em nós Nós não seremos Chamados E a luz Não sairá Por isso É muito precioso O que o Senhor Nos falou hoje E que realmente Nós Devemos Levar a prática Devemos ir Até a sua palavra E permitir Que a sua palavra Nos ilumine Outro grande evangelista Do passado Ele disse o seguinte Eu acho que foi Mude Ele disse De cem pessoas Uma Lerá a Bíblia Noventa e nove Lerão o cristão Então E realmente Nós permitamos Que a palavra de Deus Nos transforme E é isso que acontece O contemplar Gera Transformação Primeira coisa é essa Contemplou Gera transformação Se não tem transformação Na minha vida É porque Eu não estou contemplando Realmente Nós devemos Considerar isso Diante do Senhor Amém Bom irmãos Então nós estamos Finalizando A nossa reunião Aqui Da igreja Em Limeira Hoje Foi uma manhã Bastante Conturbada Dolutuada Né É Porque nós Usamos O aplicativo Zoom Para as nossas reuniões E daí Nós retransmitimos Para os outros canais Tá certo E houve um problema Uma queda A nível global Do aplicativo Né Então Não só aqui Mas no mundo inteiro Houve esse problema E Assim Nós não pudemos Conectar Entre a nossa reunião Da maneira Como normalmente Nós estamos fazendo E nós temos Os nossos pequenos grupos Ok Mas nós estamos Aqui considerando Já com um grupo De irmãos Nós precisamos Teclando A Plano B Para você Tá bom Então Olhem por isso Nós queremos Ter uma estratégia Né Para que Nada disso Onde acontecer Por outro lado Como Lucas disse Nada disso É coincidência O Senhor também Permite Essa situação E essa situação É para nós Nos voltarmos Ainda mais Para o Senhor Só que o Senhor Põe a prova Né Muito bem Essa semana Nós Já Graças ao Senhor Revitalizamos Renovamos Os nossos grupos Familiares E graças ao Senhor Foi uma experiência Maravilhosa Os grupos Se conectaram Os irmãos Se conectaram Foram muito Desfrutáveis As reuniões Os irmãos Foram edificados Então Quero encorajar Você Se você ainda Não está Em nenhum grupo Familiar Não está Escrito Não está Participando Por favor Procure o irmão Zé Roberto Para isso E dê o seu nome Para ele E nós vamos Dar uma maneira De encaixarmos Em algum grupo Familiar Não perca Essa bênção Ok De cuidar E ser cuidado Ser edificado E ter comunhão Na vida da igreja Relembrando A pandemia Não parou A vida da igreja A pandemia Não pode parar A nossa vida Da igreja E a nossa vida Com Deus A nossa vida Com Deus Continua Mais forte Do que nunca Amém Ok E nós estamos Usando Logicamente As tecnologias Porque nós estamos Isolados Fisicamente Mas não Isolados Uns dos outros Irmãos Se você tem Dificuldade Com tecnologia Primeiro Ontem Nós falamos Se você puder Ter condições Melhora um pouco A sua vida digital Se você Tem um celular Que não Cabe mais Aplicativo Vê se você consegue Melhorar isso Desinstalar alguma coisa Ou compra um celular novo Ver a reunião Num celular Não é tão Tão agradável Se você puder Ver uma tela Maior É melhor Então você pode ter Um tablet Você pode conectar Com a sua televisão Melhor ainda O som também Tem um celular Não é tão bom Então duas Outras Usa o fone Usa o fone De ouvido Ok Aí todo mundo Tem que ter o seu Todo mundo Usa o fone De ouvido Ou então Você compra Uma caixinha De som Tá ok E aí A gente ouve Melhor Tá Vai captar Melhor Você vai Se sentir Mais conectado Na reunião Tá bem Bom Por outro lado Irmãos Nós queremos Ajudar vocês A se reunir Então se você Tem dificuldade Temos aqui Alguns irmãos Que querem ajudar Você a se conectar Ok Então o Felipe Saneve Já se dispôs Nós estamos sabendo Que o Diego Essa semana Ele foi lá Ajudar um domínio E assim Outros irmãos Estão ajudando Uns aos outros Aí A se conectar Então Se você precisa De ajuda Eu não estou conseguindo Conectar Então Por favor Procurem seus irmãos Seus irmãos vão Talvez ir até a sua casa Com máscara Lógico Máscara Luva Com álcool Tudo Mas eles vão até a sua casa Para tentar ajudar você A se conectar Amém E por outro lado Finalizando Mais uma dica De tecnologia Os familiares Existem outras alternativas Além do Zoom E eu até recomendaria Que vocês Usem outras ferramentas Para os reuniões De grupos familiares Como por exemplo O Google Meet Ok Você só terá que abaixar No seu celular Ok O Hangout Para ter um aplicativo Do próprio Google Do próprio Está incluído ali Quando ele se Conecta com o Gmail E tudo Então você Abaixa esse aplicativo Que é o Google Hangout Ok E aí você Faz as reuniões Através do Meet O Google Meet Então não tem limite De tempo Pode observar as telas E se você usar O computador Não precisa baixar nada Nem instalar nada Entra direto Via um navegador Ok Aí tem outras alternativas Como se você atualizar O seu WhatsApp Pode até Oito pessoas Participar De uma videochamada E tal Tem o Skype Também Que é muito bom Para isso Ok Então cada líder De grupo familiar Eu peço a vocês Que vocês Cuidem dos irmãos Vocês sejam Mensageiros de Deus Nós vamos Estamos começando Essa série agora Então Para a próxima semana Nós vamos Entrar em mais detalhes Do que é ser Na prática O mensageiro de Deus O que você precisa Para ser O mensageiro de Deus Mas uma das coisas Que o mensageiro de Deus Faz é Pastorear os irmãos Então Você líder De grupo familiar Pastorear os irmãos Verifiquem Que os irmãos Recebam o sustento O alimento A seu tempo Amém Então vamos Para finalizar Totalmente essa reunião O meu amigo Daniel Faça uma oração Para nós Amém Abençoando cada casa Cada família Jesus É o nosso Senhor E até mais Amém Obrigado Senhor Jesus Cristo Nosso Deus amado Amém Nós Pedimos No teu nome Senhor Jesus No teu grandioso E precioso nome Amém A tua bênção Amém Abençoa cada irmão Cada irmã Cada um que está em casa Senhor abençoa A vida Amém E também abençoa A semana Amém Senhor Jesus Amém Que essa semana Posso ser uma semana De encontro Amém E esse encontro Posso gerar